Cinco dias por semana, pela manhã e a tarde. A rotina de treinamentos de Caio Almeida é intensa. O aluno do SENAC vai representar a instituição nas competições SENAC de educação profissional, na ocupação cozinha. A história dele com o SENAC é antiga. Já fez vários cursos na área da gastronomia. Eu aprendi tudo aqui. Entradas, finger food, doces, tudo a gente aprende. Então é uma bagagem muito grande que eu estou recebendo. Eu já estou me vendo na Rússia no próximo ano.